Nós convidamos o deputado federal da Goberto Nogueira Filho, a quem já agradeço a presença aqui. Deputado, a classe política está vivendo aí um momento difícil junto ao eleitorado e também ao povo brasileiro. Cada dia, infelizmente, um novo escândalo, uma corrupção divulgada pela imprensa. Como é que vai se conseguir resgatar a imagem e mostrar para o povo que nem todos são corruptos ou estão envolvidos em algum tipo de falcatrua? Bom dia. Bom dia, Marquinhos. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa. Olha, essa questão hoje do Congresso está muito delicada. Eu acho que a classe política, talvez, eu não sei, o Sérgio, que foi deputado federal, assim como eu, no passado, mas eu não me lembro, e eu já tive outros mandatos também, mas eu não me lembro de nós termos um mandato tão ruim, tão desgastante como esse. Essa questão aí da mídia social também, ela cumpre um papel muito importante com isso. E as pessoas tomam posições, decisões, e nem sabem o que de fato está ocorrendo. Eu vou dar um exemplo dessa questão do... A gente teve agora das 10 medidas. A Câmara praticamente aprovou quase todas as 10 medidas que estavam lá e fizeram algumas modificações e, dentre elas, a mais importante que deu todo esse debate, que é essa questão dos juízes e promotores poderem ser processados. Quer dizer, se nós queremos passar o país a limpo e nós queremos combater a corrupção, então nós temos que colocar, é todo mundo, por que que tem alguém que pode ficar fora disso? A classe A, a classe B, a classe C, as pessoas não têm essa informação. E o que é pior é como se nós, por exemplo, eu recebi muitos questionamentos, brigas em relação a mim, agora vocês vão prender a juíza, como se nós é que fôssemos julgar. Então é aquilo que o Gilmar Mendes falou, se a própria justiça não acredita na justiça, como é que o povo vai acreditar? Porque o que nós colocamos ali, e o que foi colocado, é que todos os juízes e promotores podem ser processados criminalmente, é só isso. Agora, quem vai julgar é o próprio juiz e os próprios promotores que vão fazer a denúncia. Quer dizer, eles não estão acreditando neles mesmo. E aí faz esse estandar, como se nós estivéssemos contra as 10 medidas, contra a corrupção. Muito pelo contrário, elas foram aprovadas de pronto, tudo o que eles pediram, nós aprovamos. E as pessoas não têm essa informação. E aí fica contra. Eu vejo com uma outra preocupação, a própria Rede Globo faz uma matéria, fazendo uma denúncia desses desembargadores e juízes do Brasil inteiro, mostra uma juíza aqui na Bahia, aliás, uma desembargadora, ela morando num apartamento de 17 milhões, os filhos com carros importados, caríssimos, e só de condomínio, parece que era 13 mil reais que ela paga naquele edifício dela, e ela foi pego, foi presa em fragante, com escuta, com tudo, com o crime organizado. Quer dizer, ela ganhava muito dinheiro do crime organizado. Tanto é que ela é viúva e tem os filhos e vive naquela mordomia totalmente incompatível com o salário que, em tese, teria que ser de 33 mil e 700. A própria Rede Globo traz essa denúncia, aí traz a denúncia daquele juiz também, lá do Rio de Janeiro, que rouba o Henrique Batista lá, tira o dinheiro dele da conta, põe para dele, tira o carro dele, pega o piano da casa do Henrique Batista, pega as obras de arte, rouba para a casa dele, e aí, qual que é a sanção que está tendo? Aquele outro juiz também, que ela denuncia também nesse próprio Globo Repórter, que também não é só na questão do roubo, mas que pega uma menor aprendiz dentro do tribunal, um juiz que é do trabalho, e estupra a menina. E o que acontece com eles? Eles são aposentados compulsoriamente, quer dizer, vão receber, ficar em casa sem trabalhar. Essa é a pena do juiz. E as pessoas não enxergam que se não acabar com isso, nós vamos acabar com a impunidade. E aí fica tudo contra. Por quê? Porque o pessoal da Lava Jato fala que o INSEE está constrangendo a Lava Jato. Como se, então, se eles estivessem fazendo coisas erradas, e que daqui para frente vão poder processar. Então, é o que lá no Congresso todo mundo falava, nós tínhamos tanta confiança, e temos confiança, é importante esse papel que a Lava Jato está fazendo, mas eles estão tendo medo do quê? Será que estão praticando alguma coisa? Estão que têm medo deles mesmos entrarem contra eles, deles mesmos serem julgados por eles mesmos e ter alguma coisa? É isso que a população tem que entender. Aí as pessoas ficam contra e nem sabem por quê, pensam que quem vai julgar é a Câmara que vai julgar. E parece que nós colocamos uma coisa absurda no texto contra a corrupção. E o que nós colocamos é só o fato deles poderem ser processados, porque eles mesmos fizeram normas próprias, e vão fazendo, e vão fazendo, e que vão fazendo. E hoje, eles, toda vez que são condenados, tanto o Ministério Público e como delegados federais também. Nós temos um monte de delegados federais, que é peco, tráfico, não é que o tráfico, e são aposentados compulsoriamente, ou seja, nós vamos pagar os saladeiros para eles ficarem em casa. Deputado, eu vou falar aqui não como jornalista, vou falar como cidadã. Eu acho que, acho não, tenho praticamente certeza, que a indignação do brasileiro, ela se traduz assim. O brasileiro mediano, aquele que tem informação, que está na rede social, que pesquisa minimamente para dar uma opinião, ele consegue perceber claramente que essa questão dos juízes e desembargadores, enfim, é uma baita de uma injustiça. Isso é um absurdo, a aposentadoria compulsória, para quem comete crimes hediondos, inclusive. Mas também, fica aquela coisa assim, do sujo falando mal lavado. Vou explicar. A nossa classe política, com as suas exceções, está podre. Verdade. Podre, podre. Então, perde-se a credibilidade deste Congresso, desta Câmara, deste Senado, viu falar de quem quer que seja. Sabe? É isso que está nos deixando, como cidadãos, como jornalistas, como formadores de opinião, o cidadão comum, absolutamente indignados. Por isso é que as pessoas, a única forma que elas têm de desabafar é irem às redes sociais, manifestando, inclusive, até a falta de conhecimento delas, sobre questões e tudo mais. Mas nós não aguentamos mais ver essa troca, esse fogo cruzado, de uma instituição que está a um passo do abismo, que é o Congresso Nacional, falar de uma outra instituição, que também precisa ser revista com urgência. Quer dizer, como diz o Chaves, qual será o... Sabe? Quem nos salvará? É uma coisa louca. Quem poderá nos defender? Quem poderá nos defender? É isso mesmo. Então, mas se não fizer nada, aí vai ficar por isso mesmo? Claro, não, não pode. Mas, assim, é uma questão muito profunda, que cabe a vocês, que estão lá, nossos representantes, um trabalho hercúleo. Você veja bem, é uma coisa de louca. Nós tivemos, nesse episódio, 35 votos contra só. Ah, as 10 medidas. As 10 medidas. 35 votos. Na verdade, eram 17 depois, né? É. Desses 35 votos, 19 estão na Lava Jato. E os outros, você pode pegar, todos eles não na Lava Jato, mas tem problema no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quem votou contra isso é porque tem medo da justiça. Ou seja, porque está devendo. então, ele com medo de que o voto dele pudesse prejudicar e que os promotores ou que os ministros do Supremo pudesse revidar, votaram contra. Os 35, todos eles com muito problema aqui na justiça. Então, na realidade, quando a gente tem que fazer as coisas certas, aí a população também fica contra. Eu concordo com você que nós chegamos no fundo do poço mesmo. Essa denúncia e uma coisa fica muito clara e a sociedade tem que entender isso, você vê quantos anos que está essa podridão. E só agora que surgiu a Lava Jato. E por que só agora que surgiu isso? Antes não tinha juiz? Antes não tinha promotor? Antes ninguém que investigava? Ou esse crime é só de agora? Você vê que está pegando desde a época do Fernando Henrique e vai pegar e se começar a mexer, na época da ditadura era muito pior do que é hoje. Se você pegar essa Rio Nitero ou essa Transamazônica, nós vamos prender, nós vamos ter que desenterrar de fundo para prender. Vamos ter que desenterrar Cabral, né? É, é todo mundo. Que não é o do Rio de Janeiro, é Pedro Álvares. E por que só agora? Por que demorou tanto? Deputado. Então, uma coisa que dá, a gente fica indignado. Às vezes as pessoas, nossa, porque agora, não é, demorou. Quer dizer, por que se Sérgio Moro até hoje demorou tanto para se aparecer? Ele está sendo uma coisa muito boa para o país e nós estamos muito orgulhosos disso, mas por que demorou tanto? Deputado, o que se discute, inclusive, esteve aqui muito recentemente, o presidente do Tribunal de Justiça, o que se discute não é nem necessariamente essa questão ética e moral, o que se discute mais é a oportunidade. Por exemplo, a oportunidade do Renan apresentar aquele projeto dele. Esse que é o problema. A oportunidade de se votar essas 10 medidas. Agora, essas medidas não podiam ser votadas no ano que vem, depois não podiam ser adiados. Por que tinha que ser votada exatamente agora? Sérgio, você veja bem, dessa questão lá dos juízes e promotores, eu mesmo defendi lá. Não é hora disso, povo. Porque a sociedade vai entender que a Câmara está retalhando, porque nós estamos... Ah, mas tem que pôr, todo mundo tem que ser igual perante a lei, a Constituição já fala isso e ninguém pode ser diferente. Mas não é o momento, mas não é o momento, porque nós estamos numa situação muito difícil. No ano que vem, vamos colocar, vamos mudar, mas não consegui convencer. Então, essa questão, e principalmente as pessoas que defendem. Eu me lembro, Sérgio Cruz, eu tinha sido muito injustiçado naquela ação do Detran por um promotor aqui. Eu era deputado federal e líder do PDT, e eu tinha perdido as eleições para o Senado. E o Maluf sabia que tinha acontecido isso comigo, porque a Câmara inteira ficou sabendo dessa ação que um membro do Ministério Público intencionalmente me acusou de uma coisa que não existia. E aí ele queria que eu defendesse, porque ele tinha um projeto de lei que ele ia penalizar o promotor que entrasse com a ação contra o indivíduo e que se provasse a má fé do promotor, ao invés da União ressarcir, como é hoje, quem ia ressarcir, quem ia ter que indenizar seria o próprio promotor, o membro do Ministério Público, e não a União como é hoje. Eles podem errar aqui, aí você tem que entrar contra a União, porque ninguém ganha. E nunca acontece. E era até uma lei naquela época, mas era proposta pelo Maluf. E eu mesmo, eu tinha sido secretário, e eu que criei aqui, o Gareco, nós aqui incentivamos. Então eu sei da importância que tem com o Ministério Público nessas investigações e nessas ações. Então, aí ele pega e me chama para eu poder fazer a defesa da lei dele. E eu fui lá e fiz exatamente o contrário, porque eu falei, olha, não são todos os promotores, não é porque teve um que fez uma sacanagem comigo, é que todos os outros promotores são iguais. Não são, muito pelo contrário, é uma exceção. Então nós não podemos fazer pela exceção, não, Sérgio. os desembargadores lá no Paraná com 370 mil de salário. Quer dizer, isso, quer ou não, está acima do teto. Isso é um tapa na cara de qualquer brasileiro. legalizada. Então, quer dizer, isso, essa questão salarial, se entrar nisso, eu não sei se sobra alguém. Tanto do Ministério Público como do Judiciário. Então é uma situação aí, Sérgio, extremamente delicada que vive o país, lógico, tem muitos políticos podres e tem mesmo, e eu sei disso, e a gente convive com isso e é muito ruim. Às vezes a gente pensa até de fazer, de a gente parar de fazer política porque você entra nessa vala comum, mas por um outro lado, também tem juízes, tem promotores, tem de tudo. Está aí empresários que corrompem, que agora está pegando empresários também, é todos os lugares. A corrupção que nesse país tomou conta, e se nós não agimos rigorosamente como está sendo feito, e eu queria que tivesse muitos Sérgio Cruz, muitos, é Sérgio Moro, desculpa, Sérgio Cruz, muitos. Aliás, falando aqui em você, é uma coisa que eu sempre tenho isso comigo, Sérgio, você, quando na época você foi deputado federal e eu já estava começando na política, e a gente, é uma coisa, às vezes as pessoas esquecem do passado que dá a gente, mas você foi um grande deputado, você era uma das pessoas que mais denunciava, que combatia o crime organizado, eu sei que você foi ameaçado por morte por causa disso, deram tiros em você, você a vida inteira combateu isso, e era um deputado que dá muito orgulho para todos nós, mas as pessoas nunca lembram, acho que tudo quanto é política, tranqueira, e nem sei se algum dia alguém vai lembrar que você foi uma das pessoas que desde lá de trás já combatia essas questões todas, então a gente, sei lá, a gente vai desanimando, Sérgio, a verdade é essa, porque você entra nessa vala comum, as pessoas entram nessa rede social, te xingam do mesmo jeito, ninguém nem sabe se a gente tem processo, se não tem, e você já vira porcaria, igualzinho todo mundo, então está difícil de fazer política, eu estou percebendo que as pessoas de bem, Sérgio, vai saindo fora disso, nós vamos chegar num ponto que o homem de bem não vai mais querer ser político, não vai mais querer ser aí que vai ficar pior, aí que vai ficar muito pior, porque hoje você convida uma pessoa boa, que você sabe que tem que melhorar, eu vou misturar com esse povo aí, ninguém mais quer fazer política, então, e as pessoas de bem que estão, quer sair, porque não quer se misturar, não quer passar por esses constrangimentos que está passando, então está muito delicada a classe política, eu acho que isso compromete a democracia, é um momento extremamente delicado, como disse a Carmen, está todo mundo desmoralizado nesse país, mas eu acredito, Sérgio, que com todas essas denúncias, e aí Carmen, é que é onde eu acredito que o Brasil vai melhorar, está mal, está ruim, mas está prendendo, está pegando, está botando na cadeia, seja ministro, seja senador, seja desembargador, tem que ir, se nós não tivermos consciência disso, a gente não vai passar esse país ali, é o fio de esperança, é, ah, mas está caindo o mundo, mas está melhorando, tem que cair mesmo, porque sempre teve isso, não vai achar que agora é que está tendo a corrupção, ela foi muito mais aguda do que hoje. Agora o que tem mais é visibilidade, quer dizer, hoje você, através das redes sociais, através da própria, e é uma coisa que eu estou insistindo aqui, muito é que a própria democracia, porque eu vejo o pessoal na rua aí com placa intervenção militar, constitucional já, entendeu, um absurdo, quanto você sabe que a primeira coisa na intervenção militar que existe é o mesquiamento da justiça, né, a primeira coisa que os golpistas fazem é acabar com a justiça. E a perda de liberdade. E aí vai acabar com as redes sociais, com a imprensa, é que eles não viveram a ditadura. Hoje nós podemos xingar ministro, deputado, faz o que quer. Eu sei de gente aqui, Sérgio, policiais federais daqui, que foram aposentados porque foi investigar, não é porque prendeu, porque investigou um senador, e ele foi aposentado na marra, porque foi investigar. Era assim que era antes, você não podia investigar senador, você não podia investigar ministro, você não podia investigar prefeito, até vereadores, né. Hoje não, hoje prende todo mundo, então o país está tendo essa transformação. É doloroso porque a gente agora torna mais público a transparência, mas dizer que nunca aconteceu e que agora que está corrupto, esse não é verdade. Deputado, deputado da Goberto Nogueira conversando aqui com a gente, há ameaça dessa delação da Lava Jato, da Odebrecht, perdão, que é o maior acordo de leniência já firmado no mundo, né, que é justamente quando uma empresa firma na justiça um acordo de delação e ela... 71 empresários. Exatamente, 71 executivos, Executivos dela. Exato. Como é que está o ânimo lá na Câmara dos Deputados, porque a gente já sabe, já vazou, né, pela imprensa, nomes, enfim, vai passar feito um rolo compressor. A nossa política não será a mesma a partir daqui. não tem mais como ser a mesma, não é mais permitido isso. Ao político, àquele ser que pretende ser político, se expor, ele não pode mais agir como até então vinha agindo. As empresas não podem mais agir como até então vinha agindo. O modus operandi não pode mais ser esse como até então era institucionalizado e era acertado à luz do dia, né, justamente por aquilo que o Sérgio Cruz fala, as redes sociais. está tudo transparente, está tudo hoje exposto ao sol do meio-dia. Como é que está o ânimo dos deputados e deputadas federais? Eu soube que tem 140 deputados, que já saiu o nome deles, quase 30 senadores, quase todos os governadores, quase todos os ex-governadores. Então, porque era comum, é isso que eu falo, é isso que eu estou, o meu alerta, o que eu estou dizendo agora, é que isso era comum, você, a empreiteira, bancar os candidatos. Era crime, quer dizer, era um crime aceito. Eu enfrentei uma eleição majoritária aqui, que foi a de senador, eu contra o governo. É totalmente desigual, é desumano essa disputa. a gente ficava ali brigando para a gente conseguir aquele um real, faz uma campanha modesta, sem recursos, sem nada, e aí quem está aqui no governo, contra a gente, derrama milhões, compra voto, e aí até muita população briga, mas tinha essa compra de voto e era natural. Aí as pessoas vendem o voto, depois quer exigir que tenha políticos bons, entendeu? E você perde, eu comecei para você ter uma ideia, eu tinha 40 e poucos por cento, meus dois concorrentes tinham 3% e eu perdi. É porque eu tinha sido pior deputado do que os dois? Não, é porque eu não tive dinheiro para fazer campanha. Por isso que eu perdi. Então, eram esses caixa dois que alimentavam tudo isso, tanto é que essas pessoas estão todas aí nessas denúncias. E era a coisa mais comum. Então, isso não é que está acontecendo hoje, isso aconteceu no passado, se o Sérgio for falar na época que ele era deputado, também tinha isso, só que nós também tínhamos uma coisa que tinha pessoas, que tinha, as pessoas parecem que estavam mais atentas, eu não sei se é porque nós viemos daquele regime militar, a gente veio da ditadura, então as pessoas queriam essa democracia aqui de novo e era possível esses candidatos se elegerem. Como o Sérgio, o Walter, o Plínio, se elegiam, e eram poucos, mas se elegiam, sem dinheiro e sem nada. Hoje, sem dinheiro, você não se elege. Não, não vai a lugar nenhum. Pega os vereadores aqui de Campo Unido, quem que se elegeu? É quem teve recurso. É a vida inteira vai ser assim, então, o voto consciente, o voto de quem vai lá, olha, vamos ver quem que esse Dagoberto, como que ele foi no passado, como que ele foi hoje, ele merece meu voto ou não? Quem que é? A Carmen, ela quer ser candidata, ela é uma pessoa de bem, não é? não tem isso, né? Até hoje, você vai bater na cara, você vai pedir lá o voto, a pessoa te pede alguma coisa, então, isso é triste, mas isso também vai mudar. Eu acho que, com tudo isso que está ocorrendo, as pessoas vão começar... O senhor é o deputado que faz campanha, que lida com o eleitor a várias eleições, a várias campanhas, acostumado com essa pedição, como é que muda a cabeça do eleitor? Eu acho que, com essas regras novas, vem facilitando, vem melhorando, você tirar o dinheiro de empresas, quer dizer, acaba acontecendo o Caixa 2 ainda, tem, mas ele vai diminuindo, as pessoas vão ficando com medo, o empresário, hoje, para você ter uma ideia, para ele dar dinheiro, ele já é fiscalizado, por quê? Ele pode até dar, mas ele sabe que ele já vai cair na malha fina, porque já vão ver se é compatível o que ele doou com o rendimento dele, então, ele automaticamente já está na malha fina, então, ele já não dá mais, hoje, nessas eleições, você ia pedir, o cara corria de você, tudo com medo, então, e outra coisa, as grandes empresas também, elas que doavam com uma certa facilidade, começaram a ficar com medo de doar, porque ela doando, ela aparecia na pressão de conta, porque agora, ela é pública, ela, todo mundo, é transparente, e aí, ele não pode mais fazer obra, para o serviço público, ou qualquer coisa que faça com aquele deputado, ou com o senador, ou com o governador, ela está sob suspeita, então, são medidas que vai dificultando, é lógico que você não acaba de uma hora para outra, que esse caixa dois, vai existir, talvez em 2018, nessas próximas eleições, ainda vai existir, principalmente, uma facilidade para quem está no governo, mas vai coibindo, eu acho que nós vamos chegar aqui no ponto, ou que nós vamos ficar, como são os americanos, que lá, banca, e todo mundo sabe que banca, e eles defendem, por exemplo, lá, os deputados que defendem, a venda de armas, que são bancados pela indústria do armamento, e essas indústrias bélicas, ela banca esses deputados, e eles não tem vergonha de dizer, que são bancados por ela, e defendem os interesses dela, mas é um jogo limpo, é um jogo limpo, então, ou nós vamos ter que caminhar, para esse jogo limpo, ou então, nós vamos ter que caminhar, para a gente dificultar, cada vez mais, esse tipo de coisa, que provoca essa desigualdade, e o congresso, que era para representar o povo, vai acabar sendo um congresso, de extrema direita, um congresso de empresários, e de industriais, então, é um congresso, que não representa mais, o povo, e o povo vai perdendo, os seus direitos, cada vez mais. Agora, deputado, claro que é, é o povo que vota, é o povo que coloca, mas nós tivemos aí, quando o Cunha, saiu atirando, saiu dizendo o seguinte, ameaçando, olha, não vai sobrar quase ninguém, se eu abrir a boca, mesma coisa, quase que aconteceu aí, com o Calheiros, com o senador, as pessoas com medo, aí a gente volta naquele mesmo assunto, poxa, mas como é que o povo vai acreditar, quando, de repente, um Eduardo Cunha, não, não vai sobrar pedra sobre pedra, eu tenho, todos, eu tenho todos, foi esse discurso dele, que fez ele perder, porque nós fizemos um discurso, todos nós, assim, que queríamos a cassação dele, que queríamos que ele impasse, o congresso nacional, e que a presença dele, já era uma vergonha, para todos nós lá, é inadmissível, a gente votar, tanto é que ele não teve voto nenhum, a favor dele, e ele podia ter tido, uma votação muito grande, é que ele denunciou, os deputados, aí, então nós começamos, olha, quem votar com o Eduardo Cunha, é porque está, ou, está metido, nas corrupções dele, ou porque teve vantagem, das corrupções dele, junto com ele, então, vamos pegar os nomes, de quem votou, para a gente saber, quem está envolvido, junto com ele, e essa cobrança, fez com que o governo, fez com que todo mundo, fosse largando, e ele acabou, sendo condenado, pela Câmara, nós autorizamos, por um número irrisório, então, isso também fez com que, era importante para a Câmara isso, a questão que do Renan, não é, não é, uma questão, igual a do Cunha, porque, o Cunha, havia evidência maior, e o Cunha, tinha mais coragem, do que o Renan, o Cunha, eu me lembro, no discurso, de um deputado, lá do Rio Grande do Sul, que eu, que eu vou lembrar o nome dele, que do PT, inclusive, ele, fala coisas para o Cunha, ali da, da tribuna, e que é cinco metros, ali da presidência, tipo assim, olha, além de você ser bandido, de você ser, ladrão, de você ser covarde, de você tudo isso, você ainda envolve a sua filha, e a sua mulher, a gente pensava, na hora que ele agredir, nesse nível, a esposa, e a filha, ele vai levantar, e vai dar um soco, nesse cara, né, e, e no entanto, ele, parece que ele não era o Cunha, você, essas agressões, é que faziam o Cunha, ele não estava nem aí, ele não mexia, nem o olho dele, era uma coisa, eu nunca vi um homem tão frio, um homem tão, tão, sabe, era uma coisa nojenta, até, sabe, então, aquilo também foi criando, esse nojo, dos deputados, em relação a ele, essa falta de reação dele, essa falta dele, se defender, né, e, então, quando colocou lá em votação, deu, deu no que deu, em função disso, a verdade, Marquinhos, é isso, isso que a Carmen falou, nós chegamos no fundo do poço, né, e não é porque nós chegamos, porque nós fizemos erros agora, a classe política veio errando há muitos anos, mas a verdade é que só agora que está apurando, eu espero que com essas denúncias, com essas coisas, nós vamos melhorando, a única preocupação que eu tenho ainda, é essa, é da gente ficar tudo numa vala comum, e as pessoas de bem não quererem mais fazer política, você não conseguir mais bons deputados, mais bons senadores, mais bons governadores, e quem submeter isso, é tudo gente que já está, que já entra para ir, já nesse meio, para poder levar alguma vantagem, isso que é a única coisa triste, que está levando, por essas inconsequências também do povo, também dessas cobranças, de não conseguirem examinar o certo do errado, o pessoal vê na rede social, fala alguma coisinha, esses dias eu vi uma frase, de uma pessoa, e que circulou, ele pedindo para bater em deputado, vocês tem que bater nos deputados, vocês tem que bater, vocês tem que bater, para eles não saírem mais de casa, para eles não irem mais lá no congresso, para fechar o congresso, para que o regime militar tome posse, quer dizer, são coisas que as pessoas vão falando, sem pensar, qual é que é o reflexo disso, será que isso é certo, será que não é, e aquilo vai virando moda, e as pessoas vão defendendo, e acham que aquilo está certo, e não para para pensar, é só isso que me preocupa, que a gente pode voltar a uma ditadura, ganhar um Bolsonaro na vida, e a gente tem um prejuízo elevado, Falou no Bolsonaro, a câmara caiu, a câmara caiu, então, esse é o risco que nós temos, por quê? Porque as pessoas chegam ao extremo, eu me lembro aqui, em Campo Grande também, voltando um pouco na nossa política aqui, nós tínhamos várias candidaturas, e todo mundo sabia que o Bernal, não tinha nenhuma experiência administrativa, e que seria tudo isso que foi, era um bom radialista, mas nunca administrou nada, que pudesse comprovado, aliás, o que ele tinha, onde ele tinha passado, onde ele tinha passado, tinha sido ruim, parece-me que ele passou, numa cooperativa de táxis, que não foi bem, lá na associação dos Paraguai, também, não tinha sido bom, e as pessoas votaram, então, achar que ia ser diferente, do que foi esse desastre, ele e o Gilmar, o que fizeram com o Campo Grande, nesses últimos quatro anos, era previsto isso, quem que não sabia que ia acontecer isso, a não ser quem não conhecesse, ou quem não prestou atenção, nos programas eleitorais, então, é isso, aí a população depois quer reclamar, quer dizer, se votou, então, é esse que nós temos que cobrar, vamos ficar mais atentos, vamos ver o passado, vamos ver, quer dizer, vamos levar a gente melhor para lá, vamos examinar as pessoas, que possam nos representar melhor lá, e não é só dessa questão do dinheiro, né, porque lá, é o Congresso Nacional, lá tem interesse de trabalhador, vamos ver agora, nessa reforma, como é que vai ficar, que é uma reforma aí, que acaba com os direitos adquiridos, né, acaba com tudo, ah, mas a Previdência vai quebrar, esse discurso de que vai quebrar, quando que ela teve boa? Ela tem que cumprir função social, ah, mas o país envelheceu, e a Europa não envelheceu? O mundo inteiro envelheceu, e nós pagamos imposto para quê? Tem que bancar isso mesmo, esse é dever, tem que devolver para aqueles que trabalharam a vida inteira, tem que devolver isso, isso é dever do país, agora vai tirando, e vai tirando, e vai tirando, e vai perdendo, e vai perdendo, e quem que ganha com isso? Nós não vamos pagar dívida agora, para pagar banco, né, você estava lendo os juros de banco de 400, é só banco que ganha, é só empresário que ganha, então, que país é esse? Se nós não cuidarmos das pessoas, Carmen, as pessoas que mais precisam, olha a insegurança que está, o desemprego aumenta, a insegurança aumenta, e nós vamos viver um estado de caos, nós temos que cuidar dessa questão social, quando as pessoas são mais cuidadas, isso diminui o crime, diminui o problema na saúde, isso é dever do Estado, então, eu aposto que nós vamos melhorar. Deputado, nós tivemos essa semana aqui, muita discussão, e participação dos nossos ouvintes, principalmente os taxistas, e as pessoas que trabalham com Uber, tem um projeto de lei 5587-16, que regulamenta as plataformas digitais, para o transporte de passageiros, Uber e outras plataformas, como é que está a discussão, sobre esse tema lá em Brasília? Olha, o que se pretende nesse projeto, é regularizar os Uber, ninguém está discutindo questão de preço, não é isso, a única coisa, é que nós queremos a identificação deles, e o registro deles, perante as prefeituras, eles querem que, inclusive, use a placa vermelha, para ter uma identificação, porque também, tem que ter algum controle disso, lógico que, a presença deles, que melhorou o atendimento, os táxis diminuíram o preço, mas também, nós não podemos acabar com o taxista, porque na hora que acabar com o taxista, e eles ficarem sozinhos, eles vão cobrar o que eles quiserem, lógico, então, isso é uma coisa, que a gente também tem que estar atento nisso, hoje, eles cobram barato, porque eles têm um concorrente, na hora que não tiver mais, aí vão cobrar aquilo que quiser, então, nós temos que buscar esse equilíbrio, o taxista paga um monte de imposto, eles pagam na prefeitura, pagam no estado, recolhem o INSS, tem uma série de coisas, que há uma desvantagem muito grande, dessa pessoa, que não tem nenhuma contribuição de tributos, a única taxa que eles pagam, é os 2,5% que vai para fora, e que nem fica no Brasil, que é para a empresa Uber, que é ela que criou, tanto é que você paga só com cartão, porque já no próprio cartão, já manda 2,5% para lá, então, esse pessoal tem que pagar aqui alguma coisa, também, acho justo, essa é a grande discussão, e tem que ter esse cadastro, porque o primeiro crime que ocorrer, o primeiro fato, mas aí, e todo mundo vira Uber, quer dizer, o cara vai começar a fazer assalto, fingindo que é Uber, então, nós temos que ter um certo controle disso também, para não virar uma, uma casa de mãe Joana, então, tem que ter essas normas, ninguém está querendo que cobre mais caro, mais barato, pelo contrário, nós só queremos regularizar, e dar o direito de todo mundo trabalhar, e que é salutar essa disputa mesmo, e essa regularização, vai sair esse ano? baixa o preço, e quem ganha com isso, é o consumidor, não, estava proposta, para entrar na pauta, nessa semana, ia votar, a urgência, mas nós tivemos duas medidas provisórias, que trancou a pauta, que, essa é muito polêmica, essa questão aí, do ensino médio, uma nós já votamos, mas essa aí, eu tenho impressão, que vai até o final do ano, esse debate aí, eu não sei, se nós conseguimos votar, apesar de que o governo, tem uma maioria esmagadora, para votar, mas, há deputados, ligado à educação, do próprio governo, que estão insatisfeitos, com essas propostas, que o governo trouxe aí, é uma coisa, difícil de ser, execuível, então, eu acho que essa polêmica, não vai resolver, esse ano, então, possivelmente, não vote, essa questão, dessa regulamentação, dos Uber, nesse ano. Deputado, com todas essas discussões, essas denúncias, Brasília está praticamente parada, com relação a projetos, e aí, também, uma outra preocupação, e aí, uma preocupação com o nosso Estado, como é que está a liberação, de recursos, para o nosso Estado? Olha, a bancada, nós temos trabalhado, bastante, em relação a isso, e, como agora, as emendas, são impositivas, elas estão sendo pagas, isso aí, tanto quem está na oposição, quem está lá na situação, é obrigado a pagar, até o final do ano. Então, nós temos ajudado, bastante o governador, nós temos trazido, bastante recurso, a única coisa, que, quando ela virou, impositiva, há uma, há uma determinação, por parte, do governo, que ele te obriga, você, gastar, um determinado tanto, com determinada área. Certo. Por exemplo, nós somos obrigados, a colocar metade, das nossas emendas, na saúde, e a outra metade, nós ficamos livre, mas tem que colocar metade, na saúde, e que também acho justo, já que é impositiva, mas a gente também, que tem ajudado os hospitais, as entidades, isso também, tem contribuído bastante, e a gente vem ajudando. As nossas obras aqui, teve um momento que parou, porque nós ficamos sem orçamento, no início do ano, mas agora vem liberando, os nossos recursos, porque ficou, até em função do Cunha mesmo, eu fui ler, fui eu que, eu que relatei a meta, eu relatei a meta orçamentária, em final de junho, quer dizer, até junho, não pôde pagar ninguém, porque não tinha orçamento, então, infelizmente, a Câmara, cometeu um erro muito grave, e não é por culpa nossa, não, isso aí foi por culpa do Eduardo, a briga dele com a Dilma, prejudicou muito o país como um todo. E com relação agora, ao novo presidente, Michel Temer, o que o Brasil, e aí o sentimento que o senhor sente, principalmente no Mato Grosso do Sul, viajando pelas cidades, qual é o sentimento hoje da população, com relação a essa mudança, novas perspectivas, acredita realmente que o Brasil, possa mudar? Eu sempre defendi, eu achava que, com a saída da Dilma, nós tínhamos que ter eleições, porque eu não acreditava que o, de que o Michel, até porque não era justo, e ele cometeu o mesmo crime do que ele, uma questão de justiça, e de defesa da democracia, eu achava que, se nós tivermos que caçarmos, é para caçar, e ter novas eleições, para caçar, e para dar para o Michel Temer, eu fui contra, e por que que eu fui contra? Porque as pessoas, que estavam no entorno dele, e que estavam defendendo isso, eram pessoas, todas essas, que você está vendo aí, já, quatro ministros deles, já foram presos, já estão, estão saindo, que estão todos envolvidos, na Lava Jato, e no entanto, a, a, a saída da Dilma, que estava dando, muita liberdade, e dava recursos, para a própria Lava Jato, né, nós tínhamos medo, de que o Michel Temer, é, viesse a coibir, e só não coibiu, porque o povo foi para a rua, e está, e está apoiando, a Lava Jato, mas, os recursos diminuíram, e seus ministros, quase todos envolvidos com isso, tanto é, que já caiu quatro, e vai cair mais, e você vai ver, dessas pessoas, que estão sendo agora, denunciadas, por essas grandes empresas, todas estão aqui no governo, então, é um governo, muito mais podre, do que, do que, tinha aí, então, era isso que nós fomos contra, então, teve no início, aquela sensação, de que teria mudança, porque as pessoas, não tem informação, as pessoas, não procura saber, quem que está no entorno dele, quem que não sabia, quem que é esse Geddel, eu, quando eu cheguei, a câmara, era um, era um Eduardo Cunha, era um deputado podre, que tinha lá, esse Geddel, era o, o chefe, e eu não sei se isso foi, na época do Sérgio Cruz, daquela, dos anões, do orçamento, lembra, como teve, ele era o chefe, dessa quadrilha, e é o cara, que estava comandando isso, então, quer dizer, como que, essas pessoas, pode comandar, esse, essa mudança, dar a chave do galinheiro, para o próprio louco, exatamente, aí, a gente fica contra, mas as pessoas, não querem saber, quem que é o Geddel, não querem saber, quem que está no entorno dele, quem que, essas pessoas, que já foram presas, esses quatro ministros, que já caíram, esse ministro que entrou, que era um homem decente, era o único, que tinha decente, e denunciou, quer dizer, quem que não sabia, disso tudo, quer dizer, ou as pessoas, são muito desinformadas, ou, então, sabe, esse Maria, vai com as outras, aí um lança, nem sabe por que, já vira aquilo, já vai compartilhando, e vai virando, e vai virando, e vai virando, como se aquilo fosse verdade, então, a gente tem que começar, a questionar, o Michel Temer, criou aquela expectativa, no início, e hoje, acabou, você vê que, vai melhorar, vai não sei o que, e no entanto, está piorando, você vai pegar, os dados de outubro, que saiu agora, no final de novembro, aumentou o desemprego, o país, deixou de crescer, menos do que estava crescendo, quer dizer, só dados ruins, aumentando o juro, aumentando tudo, quer dizer, o que melhorou para nós? A inflação crescendo, os preços, 10%, no mínimo, em determinados produtos, maiores do que foi no ano passado, então, é o caos, e o pior, que a gente não sabe, quanto que vai melhorar isso, isso que é o pior, e acho que no ano que vem, vai ser um ano ainda, talvez, pior do que esse. E era essa a pergunta, como, o que fazer, então, com o país, numa situação dessa, que a população, não confia, hoje, na maioria dos políticos, os políticos, com problema para trabalhar, e aí, quando começa, é aquela discussão, não, mas o projeto é bom para a população, não, mas olha, eu não posso votar nesse projeto, que eu tenho rabo preso ali, então, está bastante complicado mesmo. Exatamente, exatamente, e é muito triste essa situação, né, as pessoas ali, votando de acordo com seus interesses, é uma coisa muito triste mesmo, e eu, eu tenho expectativa de que, talvez, em 2018, nós vamos ter eleições presidenciais, e aí, vamos ver se o povo, consegue eleger um bom presidente, né, que a gente possa ter um, um país melhor, um senadores melhores, deputados melhores, governadores melhores, e a gente possa ter, ter mais consciência no nosso voto, né, porque, nunca ninguém deu importância para isso, nunca, se você perguntar, para a maioria das pessoas na rua, em quem que ele votou, para deputado estadual, federal, não vai lembrar, ah, não vai lembrar, nem sabe para quem foi, então, a gente tem que começar a prestar atenção. Senão, nós não vamos melhorar. Deputado federal, Dagoberto Nogueira, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela participação aqui, no programa Tribuna Livre, desejo aí, um final de semana, tranquilo, e que possa realmente, né, conseguir mudar, e ajudar esse país, a ter essa mudança necessária. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, e aproveito também, para deixar, a gente desejar um, um bom Natal, uma boa passagem de ano, para todos, para todos vocês, e para todos os seus ouvintes, apesar da crise, vamos ainda manter a nossa esperança, né?